Um tempo que não volta nunca mais. E nas rodas cantava demais. Mas o tempo foi passando. Tornei-me depressa na voz. Ah, se eu pudesse eu parava o tempo. Deixava o tempo correr. Vejo o tempo da medo na gente. Faz a gente envelhecer. Ah, se eu pudesse eu parava o tempo. Não deixava o tempo correr. Pois o tempo da medo na gente. Faz a gente envelhecer. Tenho nas mãos a guitarra. E canto para disfarçar. O mundo está diferente. Muita gente querendo brigar. Por isso eu queria de novo. Ser criança pra não entender. O que os grandes estão fazendo. Seria melhor eu não ver. Mas se eu pudesse eu parava o tempo. Não deixava o tempo correr. Pois o tempo dá medo na gente. Faz a gente envelhecer. Mas se eu pudesse eu parava o tempo. Não deixava o tempo correr. Hoje o tempo dá medo na gente. Faz a gente envelhecer. O tempo levou minha infância. Deixou grande recordação. Até a menina de tranças. Ficou sendo também ilusão. Agora só resta saudade. E tudo o que já passou. A bênção e felicidade. Dos dias que o tempo levou. Mas se eu pudesse eu parava o tempo. Não deixava o tempo correr. Hoje o tempo dá medo na gente. Faz a gente envelhecer. Mas se eu pudesse eu parava o tempo. Não deixava o tempo correr.